Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai falar da nova opção que o Palmeiras tem pra volante, é isso mesmo, nova proposta e já tem resposta, rapaziada, quem diria, hein? A gente tem informação sobre o Scarpa e Scarpinha, será que pode ser o retorno agora dele pro Palmeiras? E também, olha, e o Matheus Pereira, hein? Quem diria? Informação sobre o jogador. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada. Bora lá, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, obrigado pelo seu like, pense em ser inscrito, assistir o vídeo até o final e assim fazer parte da nossa família. Vem aqui, ó, e se inscreve aqui. Ajuda demais, rapaziada. E também não esquece de seguir aqui, ó, porque sempre tem muita informação, 24 horas por dia, meu povo. Pessoal, é o seguinte, um recado bem rápido da paróquia pra você assistir aí filmes, séries e jogos do Palmeiras, de qualquer lugar do mundo, eu indico pra vocês a Connect Plus. Rapaziada, a Connect Plus tem preço popular, o melhor de tudo, você pode assistir aí com tranquilidade, filmes, séries, jogos. E o melhor de tudo, você não enche sua casa de fio, você consegue acompanhar pelo seu tablet, smartphone, smart TV e de qualquer lugar aí do mundo, né? Se você quiser assistir do celular, lá do banheiro, do carro, de algum lugar, você consegue assistir. Então é preço popular e o link está aqui embaixo e não perde mais nenhum jogo do Palmeiras, hein? Beleza? Tamo junto, família. Vamos pros nossos assuntos. Então, vem comigo. Pessoal, é o seguinte, essa semana vocês já perceberam, né? O que está rolando de assunto de propostas, de contratação, vai fazer isso, vai fazer aquilo o Palmeiras. A gente vê que está rolando muito isso daí a semana inteira. E são especulações. Então, é meio que normal durante essa semana a gente ter isso, até porque a gente está com a janela de transferências aberta, né? A janela internacional, que é a janela mais quente. Então, é super normal rolar aí essas negociações. E principalmente, né, o que o pessoal comenta de sondagem de jogadores. Eu queria começar, então, falando do Matheus Pereira. O Matheus Pereira está no Brasil e o melhor de tudo, sabe o que que é? Vamos ver se vocês adivinham. Ele não vai fechar com o Palmeiras. Ele está aguardando a resposta do Cruzeiro. Aí, né, o time do Ronaldo, o Ronaldo é meio muquirana, viu? Tem a mãozinha ali fechada. Não gosta de abrir muito os cofres do Cruzeiro. Mas aí, para o Matheus Pereira, ele vai fazer o investimento. Eu estou trazendo esse jogador aqui, porque foi um jogador que a gente comentou que o Palmeiras chegou a conversar com o jogador. Chegou a ir lá, saber como que é, como que estava o contrato dele, como que estava também a parte salarial, tudo isso. E acabou não vingando, né? E a gente vê o Cruzeiro aí contratando um jogador que poderia cair como uma luva para a gente, né? Infelizmente, a gente está perdendo mais um, que não me espanta. Do jeito que a Leila trabalha, do jeito que o Anderson Barros trabalham, os dois trabalham, então não me espanta de verdade. Mas aí, mais uma opção que a gente perdeu. Agora eu queria falar, jogador que eu trouxe aqui, hein? Palmeiras sondou novamente, vamos lá? O Aníbal Moreno, do Racing. Olha só, o jogador de 24 anos, do Racing argentino. A informação é o seguinte, rapaziada. De acordo com o jornalista Leandro Adonio, os argentinos do Racing recusaram a oferta palmeirense, justamente pelo fato de que os valores que chegaram na mesa são inferiores aos 3,6 milhões, aos 6,3 milhões de euros. Os 33 milhões de reais, né, rapaziada? Enviados por um correspondente europeu. Esse é só mais um não recebido por Leila quando se tratam de reforços. A galera fica indignada, né? Quando a gente está falando de reforços, que os jogadores aí estão vindo não, os times estão dando não para a Leila. Mas é aquilo que ela já comentou, né? O jogador, ele está valendo um preço. Quando o Palmeiras entra no mercado, o cara, ele fica inflacionado. Aí o salário dele aumenta. Aí o valor dele, os caras, eles querem o valor da multa. Aí quer isso, quer aquilo. Não tem jeito. Ela precisa arrumar a mão aí para poder negociar essa parte, cara. Porque vai fazer falta esses jogadores. Eles vão fazer falta. São jogadores para a posição que o Palmeiras... Você vê que a gente tem menos de 10 dias aí, praticamente, né? Não, pouco mais de 10 dias para o fim da janela internacional de transferência. Se a gente perder, realmente, essa janela e não chegar a ninguém, a gente está ferrado. Porque o Zé Rafael está improvisado. Gabriel Menino, a gente vê que não pode contar. O Jailson, nem se fala. O Richard Rios está tentando se encontrar. Então, a gente tem dificuldade nessa posição de volante. Esse Aníbal, ele é um ótimo jogador. Ele cairia muito bem na volância no papel do nosso time. Jogador de 24 anos. Então, cara, tem mais uma caminhada aí, né? Até chegar aos 30, cara, um bom tempo poderia ficar no clube. Mas eu acho que, enquanto o Wendel ainda estiver congelado, essa negociação do Wendel que eu trouxe hoje de manhã, então o Palmeiras vai tentar algum jogador intermediário. Aquele famoso plano A, plano B, plano C, plano D, plano... Sabe? Vai indo, vai decaindo até alguém aceitar. É o que está pegando hoje. Comenta aqui se vocês acham aí que a Leila vai fechar com o Aníbal. Pessoal, agora o que agitou a internet à tarde foi o Scarpa. Então, houve informação que o clube UNT Forest estaria aí preparando o Scarpa para um empréstimo. Não contaria com o jogador para essa próxima temporada que começa agora, né? A temporada europeia começa agora, depois das férias. O Scarpa já está treinando. Aí, o que acontece? Passou um tempo, o Scarpa publicou um history no próprio Instagram dele com uma foto dele que ele fala o seguinte. Galera, viaja nas mentiras. Você é louco. Falta do que fazer. Deve ser isso. PS. Você que precisa cortar o cabelo. Beleza, ele colocou isso. E o Scarpa usa muito o Instagram para falar um pouco sobre se houve alguma notícia, negociação. Só que, o ano passado, ele publicou um history também, quando houve a notícia que ele ia sair do Palmeiras. Quando comentaram que ele ia para a Inglaterra, ele também publicou um history, e eu vou colocar aqui para vocês. Aí, ele falou assim, ó. Quando leia algumas notícias sobre o Scarpa, e ele colocou a mão na testa. Isso daí, ele publicou o ano passado, antes dele sair do Palmeiras, porque já estava rolando o boato. Depois que ele publicou isso, passou ali nem duas semanas. Aí, veio a informação que o Scarpa queria sair do Palmeiras, queria ir tentar o sonho na Europa, que não está funcionando, não está acontecendo, né? A gente sabe que ele tem um sério problema, que ele está lá com as cripto lá do bigode, os negócios, o problema lá com o Mike, que eles estão cobrando na justiça, o Mike e o Scarpa, né? E isso daí estaria pesando nele, no futebol dele, né? Aquela dor de cabeça, não sei o quê, eu acho que não tem nada a ver. Porque eu vejo que é questão de tempo para o Scarpa se acertar no futebol inglês, só que ele precisa jogar e precisa demonstrar qualidade. Ele saiu daqui sendo o melhor jogador brasileiro do Campeonato Brasileiro. Foi o melhor do campeonato inteiro, quer dizer, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Além de ser brasileiro, de cima de todos, né? Todas as nacionalidades. Ele foi o melhor do campeonato. Ele foi jogar num time que é de meio de tabela para baixo, lá na Inglaterra. Time que estava lutando para não cair, graças ao Danilo, que ajudou muito esse time e não caiu. Então, rapaziada, assim, a escolha dele a gente não precisa nem comentar, que foi péssima, né? Só que era um sonho dele, é sonho do cara, vai deixar o cara infeliz aqui, tchau, vai embora e não enche o saco. E depois vê o que dá. É isso. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje com o Escarpinha, ele jogando na Inglaterra, né? Então, aí a questão é, Escarpa, eu acho que essa notícia é muito louca, gente. Porque quando a gente olha assim e fala, ah, Palmeiras está bagunçado, vem uma notícia de Wendell. Palmeiras perdeu de São Paulo, vem a notícia do Escarpa. Aí depois, sabe, não concretiza nada? Eu já falei isso, para mim parece ser algo de lá de dentro, que a Leila falou, ó, a situação está feia, estão me enchendo um saco, a torcida é muito chata, não sei o quê. Fala de algum jogador aí, parece isso. Vamos supor que ela faça isso. Porque toda vez que tem uma crise, vocês veem, vem um jogador, vem a notícia de um jogador. Então, não é só teoria da conspiração, é um trabalho que realmente a gente vê acontecendo, né? Não consegue provar porque não dá, é coisa interna, coisa deles. Mas quando a gente olha os problemas e olha as notícias, são essas. Ah, tem problema? Ah, é jogador que o Palmeiras vai contratar. Passa dois, três dias ou uma semana negociando. Ah, valores assustam. Ah, jogador pediu muito. Ah, isso, aquilo. Aí a gente fala, pô, tem coisa errada aí. Aí é por isso que eu chamo o mendigo Meiras, né? Porque é o clube que ganha 500 milhões e não consegue contratar ninguém. Parece o mendigo de rua mesmo. O time, nunca vi. Beleza, rapaziada? Pessoal, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você que assistiu o vídeo até o final, curtiu? Se inscreveu? Dá essa moral. Fica aqui em casa comigo, fechou? Um grande abraço. Falhou! Fica aqui em casa. Fica aqui em casa. Fica aqui em casa. Fica aqui em casa. Fica aqui em casa.